Fala pessoal, estou aqui em Strathmore e mostrar um pouco aqui do bairro acabei de ver uma casa aqui, o que que acontece? quando você quer mudar? quando você está afim de mudar para uma nova casa um novo apartamento as coisas não são tão simples como a gente imagina como por exemplo aqui, para olhar uma casa tem casa que a gente está mandando e-mail já faz duas semanas e ninguém responde eu vim aqui nessa casa aqui para ver, para avaliar vou mostrar o vídeo aqui em breve aqui em breve não, já vou mostrar entrada, sala cozinha aqui do lado esquerdo não é tão grande fogão tem que montar aqui as coisas para trabalhar ali aqui, não sei o que que é um quarto um quarto bem antigo, tá? bem antigo é vamos lá para cima banheiro que a gente dá os quartos bem pequenos bem pequenos os quartos o outro também acho que é suíte não é tão grande também não o banheiro da entrada para cá que nem a fechadura chuveiro pequeno o quarto não é tão grande tem tela ventilação o closet ok maior que o nosso hoje em dia mas não é tão grande fica aqui 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 é outro quarto ar-condicionado ar-condicionado vamos lá para a parte de baixo é isso bem pequeno aqui em cima acho que não rola não e aqui área de serviço mais um banheiro chuveiro pequeno e aqui é a garagem um carro aqui e um carro lá fora e parte aqui de fora cadê a parte? faltando coisa aqui, né? cadê a parte externa que a gente viu nas fotos? não tem bem limpo aqui acho que não é isso não pequeno pequeno bem pequeno bem pequeno mas cara é o seguinte tá aberto pra visualização pra ver a casa da meio-dia a meio-dia e só ah, não consigo ir é isso quer, quer não quer é isso tá? da meio-dia acabei de chegar, né? cheguei aqui dez pra meio-dia esperei ela chegar já chegou já olhei a casa não é uma casa que agradou tanto vou mandar pra Luana quer dizer já mandei e vou mostrar pra vocês então fica aí a dica desse de como como que faz vou mostrar pra vocês agora no computador tá? mas entra no Domian que é o site que eu já fiz um vídeo tá aqui no card tá? como que a gente escolheu lá a casa pra morar aqui em Melbourne então você entra no Domian tem várias empresas que cuidam desses bookings várias imobiliárias então algumas você vai precisar mandar e-mail pra verificar o agendamento o booking pra ver a casa e outra já tá lá o horário tá? então você caso esteja que nem essa que eu tô mostrando pra vocês está aqui ó meio-dia a meio-dia é só chegar tá? e visualizar aí então aqui tranquilo tem algumas casas alguns lugares que é fila pra entrar tá? entra lá 5, 6 dá uma volta faz vídeo e já vai embora não é não tem todo aquele não é um negócio diferente do Brasil é um negócio diferente do Brasil tá? o bom dessa o bom dessa desse bairro aqui que é o Stratmore é esse aqui ó temos comércio ali comércio aqui mais uma região mais um mais um bairro aqui de Melbourne pra vocês tá? opa não morreu atropelado não morreu em Vigilão então é isso tá? fica a dica pra você que tá procurando uma casa um apartamento pra morar aqui na Austrália preste atenção nos horários de booking tá? tem que bookar e tem que tem que ter um pouco de paciência tem que ter um pouco de paciência amigos que infelizmente não é tão fácil você vê a gente mandou lá a gente gostou de um apartamento apartamento grande três quartos a gente duas semanas mandando e-mail e ninguém ninguém retornou então tivemos que procurar no Google qual é a imobiliária que que cuida pra ligar direto porque por lá pelo aplicativo não rolou não rolou nada então é isso ó cafezinho em frente café comida e é isso ó tem até um negocinho ali carne caraca uma escola aqui e é isso banheiro público aí Luana se tiver apertada os três banheiros os dois banheiros estiverem cheios só dá uma corrida aqui no banheiro público tem um vídeo no canal que eu mostro o banheiro público tá tá aqui no card banheiro público nas estradas da Austrália é um banheiro público bem padrão tá aí no card e é isso presta atenção aí pessoal que vai alocar um lugar aqui na Austrália e uma escola aqui é isso Thiago Dementes on keep watching